O Homem, página 6 Pela canção que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia No coração Ei, pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão Os sols vencer em cada coração Que compreendeu Que alegra a vida que esse tem Existe numa outra vida além E assim O renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos cantar O que plantou E que eu leitei que mora seu Morar pela sua mente que morreu Sem florescer Sem florescer Mas ainda é tempo de plantar Fazer dentro de si A flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo que ele deixou Tudo que ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir 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 Pedro Página 7 Vem que eu te farei O pescador de homens Se perseverar Se perseverar Cerva As pedra Contra a agonia Do vazio Dela Fortificada E te dará A fome Quero E contigo Mas receio As águas Temo Temo Afundar Enquanto Vais Andando Se no orto Já Prescente Tuas Chagas Eu Tiago E João Ao chão Em sono Como Não bastasse Deis Me abrir Um Soldado Que te traz Vós De prisão Sou Pequeno Velha Atemorizada Atemorizada Balindo Negação Vos 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 Vod Voo Vos Vos Vejam Vos 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 Que lhe lavou Apontarão O céu Vou Viva vida em todo Pela tua mão Me te levarei Onde não queira ser Pedro Tu me amas Pedro Tu me amas Pedro Tu me amas E tu que és a rocha Constrói a minha casa No coração Do meu irmão Ouve simbão Pedro Morrerás em cruz Não, eu não esso Essa distinção Se depois do Mestre Martírios são Troféus E as mãos que lhe tocou Os pés que lhe lavou Apontarão Vem que eu te farei Um pescador de homens Se perseverar e ser acervas pedra Vem que eu te farei Um pescador de homens Poderosa Força Página 7 Poderosa Força Que ilumina meu ser Guia meus passos Me ajude a viver Cruzando os horizontes Vencendo os meus defeitos Vamos no saber Pela virtude de amar Quanto a força da mãe Ao Cristo me ajude a derrubar As barreiras da vida Que eu venha a encontrar E eu venho pedir A te ama e amigo Que a vida está a sustentar Dar em tua certeza De um dia eu poder chegar Não haver-te nos olhos Que choram Os pobres e aflitos E todas as coisas Criadas por ti Eleva a minha alma Que me faz tão perfeito Me leva a saber Que estás dentro de mim Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o Teu nome Em favor de todos Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o Teu nome Em favor de todos nós Quanto a força da mãe Ó Cristo me ajude a derrubar As barreiras da vida Que eu venha a encontrar E eu venho pedir A te ama e amigo Que a vida está a sustentar Para que tua certeza De um dia eu poder chegar A ver-te nos olhos Que choram Os pobres e aflitos E todas as coisas Criadas por ti Eleva a minha alma Me faz tão perfeito Me leva a saber Que estás dentro de mim Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o Teu nome Em favor de todos Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o Teu nome Santificado seja o Teu nome Em favor de todos nós Amém O Teu nome Quer c翻 Médios, página 6 Em verdade eu vos digo que se eles se calmarem As pedras em que falarão Vossos velhos terão sonhos Vossos jovens profetizarão Em verdade eu vos digo que se eles se calmarem As pedras em que falarão Vossos velhos terão sonhos Vossos jovens profetizarão Cajado de Moisés Um ano de Ebiá Escada de Jacó E as visões de Jeremias Hoje Médios, antes profetas Faculdades não mais ocultas Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas Em verdade eu vos digo que se eles se calmarem As pedras em que falarão Vossos velhos terão sonhos Vossos jovens profetizarão Vossos jovens profetizarão Na transfiguração Nos dá barra viva Vossos jovens profetizarão 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 Legenda Adriana Zanotto